Sustentabilidade no século XXI, aspecto humano e social, é um seminário que está sendo desenvolvido na Universidade Católica sobre o tema desenvolvimento sustentável pela SEDS. Bem, esse é um assunto que exige uma atenção muito grande e uma malícia infinitamente maior. Por quê? Porque há tremendos interesses políticos e comerciais em torno dessa questão. Até de geopolítica, influências, nem sempre interessantes as pessoas que são afetadas por essas nações. Então nós temos que ver o problema da sustentabilidade, do nosso ponto de vista, e a preocupação que o Brasil, ainda mais sendo um país tropical, tem que ter, com relação ao meio ambiente, a qualidade de vida, que está muito ruim, não porque aqui é um país tropical, mas pela corrupção endêmica, pela incompetência programada, infelizmente em muitos casos é assim, de lideranças que estão mais preocupadas com seus projetos políticos do que com a felicidade do povo brasileiro. Mas quando nós falamos em sustentabilidade, falamos do planeta, do mundo inteiro. Então vamos lá. Essa é uma segunda versão do... que eu avancei em cima dessa palestra. Então o conceito de sustentabilidade está aí. E estamos nesse momento, no que a gente chama de antropoceno, quer dizer, é uma fase em que o ser humano começa a mudar, de fato, as condições de vida na Terra. E isso tudo leva a uma preocupação que se tornou concreta, que é a da sustentabilidade. Será que a nova geração terá uma vida saudável? Será que as crianças, os jovens, conseguirão ter a vida que merecem, ou espero que mereçam, no século XXI? Quer dizer, o sonho dos mais velhos, dos pais que amam seus filhos, é que eles têm essa preocupação de ter uma vida sustentável, porque, de fato, a Terra dá sinais de assustadores, principalmente qualidade da água, a temperatura. Quer dizer, nós estamos acelerando, pelo jeito, o processo de degradação e introduzindo outros, que são terríveis. A questão social é a mais grave. Não existe nada mais degradante, nada mais do que agressivo ao meio ambiente, do que a própria miséria. A pessoa com fome, ela não vai ver limites, nem pode. Ela promove uma devastação que é proporcional à miséria dela. No Brasil, nós tivemos processos de grandes secas. Marvargas Lioça escreveu um livro fantástico sobre canudos, Guerra no Fim do Mundo, que vale a pena ler, até para ter uma ideia dos efeitos de uma grande seca que aconteceu no meio do século XIX, e que obrigou o povo que vivia lá a sobreviver comendo o que existisse. É bem provável que, além da seca, a presença humana tenha afetado de forma permanente aquela região. Então, temos a questão energética. O ser humano, ele precisa de energia. E não existe processo limpo. O que existe, de modo geral, é um tremendo desperdício de energia. Nós precisamos de energia. E isso se torna mais sério ainda, à medida que o tamanho das pessoas aumenta. Hoje em dia, o peso médio, altura e tudo, estão obrigando fabricantes e tudo mais a ampliar veículos até o pé direito de uma residência. Tudo isso é afetado pela presença humana. E a questão ambiental, ela é, para nós que somos brasileiros, mais velhos, uma questão evidente. Eu passava as férias no litoral de Santa Catarina, isso na década de 40, 50 do século passado. E nasci em Blumenau. Lá, Blumenau, ela estava no meio de uma floresta belíssima, que a gente, como guri, explorava palmo a palmo. E hoje, a gente sabe que motosserras são até roubadas, para que o pessoal continue derrubando árvores, sem registro adequado. Então, lá no Vale do Itajaí, litoral de Santa Catarina, tudo, a questão ambiental é muito séria, até porque o problema do saneamento básico é uma questão onipresente no Brasil. Agora, e para salvar o planeta? Quer dizer, nós não vamos salvar o planeta. A Terra vai continuar existindo. Nós temos que dizer, repetir, insistir, é que nós temos que salvar os nossos descendentes, os nossos amigos, a humanidade. Por quê? Porque há uma simbiose perfeita entre o ser humano e a Terra. Quer dizer, o famoso planeta, salvar o planeta, ele até desvia a tensão. A Terra é um corpo celeste, que surgiu e vai desaparecer mais cedo ou mais tarde. Sabe-se lá quando, porque asteroides, buraco negro, cometas, aqui mesmo, deslocamentos maciços. A gente mal tem ideia de tudo o que pode acontecer e sempre aconteceu. Então, a Terra, ela é dinâmica, ela se transforma sempre. Agora, para salvar a humanidade, o que nós temos que fazer? Para que nossos filhos, netos, as pessoas que a gente mais aprecia, tenham uma vida saudável. A amplitude, nós podemos considerar diversos ângulos. Aí, dependendo do cientista, coisa... Aí vem as lutas pela semântica, que, aliás, a semântica é muito importante. Hittgenstein é um filósofo que deu origem a essa preocupação. Quando eu digo uma coisa, é importante que quem me ouve entenda o que eu estou querendo dizer. Por isso, na engenharia, é comum a gente usar um vocabulário restrito para não... Sem enfeitar o pavão, sem querer confundir a pessoa que está lendo. Ao contrário, a gente tem que falar com clareza, objetividade, usando palavras tão simples quanto possíveis. Seria até divertido ver um engenheiro da Tavenia, né? Advogado, como eles gostam, a gente se falando difícil, de uma forma empolada. Ele, num canteiro de obras, com certeza, poderia vir a ser um fator de grandes acidentes. Mas, nós temos que ser ecologicamente corretos. Ecologia, a vida sobre a Terra. Tudo que existe sobre a Terra, de uma certa forma, está no meio de um circuito, de um... Até nós, dentro do nosso corpo, nós vivemos em simbiose com bactérias no intestino. E, sem elas, nós teríamos problemas sérios de digestão. Então, ecologicamente, vale, desde as nossas bactérias e outras, até o mamute, que já sumiu, os elefantes. O drama é que, em muitos lugares, a convivência é quase impossível com animais ferozes e a sociedade atual. Era a mesma coisa que abrir o jardim zoológico, que as cidades às vezes têm, e dizer, não, vocês vão ter que conviver com esses animais. Não dá, né? Então, a ecologia, ela é importante e tem limites. Agora, a ecologia fica impossível de forma adequada quando, por falta de saneamento básico, pela utilização de veículos tremendamente poluentes e tudo mais, até pelo ruído, pelo barulho, nós vamos espantando coisas que seriam boas perto de nós, como os passarinhos, os próprios peixes. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando inauguraram a barragem de Foz do Areia, um amigo meu, a superintendência, na época, cuidava disso, e diz que os peixes herbívoros na barragem de Foz do Areia tinham teor de mercúrio, os carnívoros, aliás, maior do que eu aceito pelas entidades universais. Por quê? Porque o peixe carnívoro come o herbívoro. Então, ele se torna um concentrador de poluentes. Bem, evidentemente, as coisas têm que ser economicamente viáveis. Nós não podemos pretender soluções que a gente não possa pagar. A economia é uma relação de troca de trabalho. Se as pessoas se dispuserem a trabalhar de graça, tudo bem, mas não é o caso. Elas têm que ser economicamente viáveis. Até porque a maioria das questões, elas afetam serviços essenciais, elas afetam as cidades, as estradas. Aliás, estrada é até uma questão muito séria. Qualquer rodovia aí que a gente vê, elas, em tese, são diques, são represas. Então, até no projeto técnico tem que haver um cuidado muito especial para que essa solução, além de economicamente viável, ela seja ecologicamente adequada, ambientalmente adequada, socialmente justo. Esse é um ideal que a gente, quando fala nisso, entra em questões ideológicas e, lamentavelmente, o radicalismo de muitas pessoas, o sectarismo até, torna muito difícil discutir essa questão. Porque o socialmente justo começa no berço, começa na existência de creches, saúde para a criança, educação, tudo. Como é que fica o socialmente justo? E culturalmente diverso, porque a gente tem que respeitar diferenças. Agora, são muito relativas essas diferenças. Eu gostaria de ver alguém aceitar viver do lado de uma tribo de antropófagos. Então, o culturalmente diverso, ele é um enfeite até para evitar, talvez, certos conflitos. Então, o culturalmente diverso, indicadores inegáveis demonstram a individualidade que mantemos, vamos dizer assim, mostra a inviabilidade que mantemos em certos casos comportamentos e tecnologia que agridem o meio ambiente, a natureza, podem ser tradicionais ou sei lá o que. Mas precisam ser corrigidos. Porque muita coisa foi feita, foi impregnada na cabeça das pessoas há séculos, milênios ou milênios passados. E é evidente que a educação, ela tem que se ajustar à sua época, porque a sobrevivência, a sobrevivência, o crescimento da população da terra, já não permite fantasias. Gostei demais, vendo em Paris até, a sede desse ministério. ele fala na necessidade de ajuste transitório. Quer dizer, o governo pode implementar coisas que são transitórias, até porque o que hoje a gente julga certo, amanhã poderá entender exatamente o contrário. Então, os franceses eram uma denominação muito inteligente ao ministério relativo ao meio ambiente e solidariedade, até porque a solidariedade também tem limites. À medida que, sendo solidários, poderemos, de repente, introduzir no nosso meio pessoas que são perigosas. perigosas. Eles estão vivendo isso intensamente após o Daesh, a presença de terroristas religiosos na França. Aliás, o terrorismo lá não é novidade. Sempre, já aconteceu de diversas formas antes. E os franceses são muito pragmáticos. Agora, é bom sempre lembrar. A Terra se transforma. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, nós vamos, de fato, desaparecer. A Terra, pelo menos, o planeta Terra. Nós temos uma evolução lá no Jardin de Plante. Tem um museu fantástico nesse sentido. Temos o problema do lixo, os animais que já desapareceram. Estamos numa constelação minúscula dentro do universo. Quer dizer, seja minúscula, talvez tenha porte médio, mas o fato é que a Via Láctea, a nossa galáxia, nossa em termos, ela é grande. as guerras. As guerras, será que existe algo que polui mais do que uma guerra? Às vezes, eu fico pensando quanto custou ambientalmente, culturalmente, a Segunda Guerra Mundial? volta dos loucos que mandavam nos países do eixo nazi-fascistas, o problema do espaço vital conquistando a força e a xenofobia e outras coisas, a Terra enfrentou guerras colossais. Temos, ainda bem que alguma coisa sobrou, quer dizer, temos alimentos, temos tudo, mas quanto deixamos de ter? Então, antes de mais nada, nós precisamos de honestidade, acima de tudo, honestidade intelectual, de leis funcionais. Aí, essa honestidade, eu gostei demais de um livro de Michel Foucault, onde ele trata com profundidade da questão da inteligência, da honestidade intelectual. Nós precisamos de leis funcionais, assim como o Ministério é transitório, qualquer lei também é transitória, porque, à medida que o tempo passa, as coisas vão mudando. Está aí o Brasil correndo atrás de uma série de reformas, não sei se necessárias, nem sei se oportunas, mas mostram que esses mesmos legisladores, pelo jeito, estavam dormindo ou sei lá o que faziam. Senso de realidade, isso é fundamental, principalmente para quem tem poder, quem tem capacidade de fazer algo. Laboratórios. nós temos universidades, laboratórios, nós temos centros tecnológicos em condições de analisar e divulgar as suas descobertas. Um dia eu visitei aqui o Lactec e conversando com a pessoa lá, amiga até, ela tinha medo de dizer o que ela sabia sobre as águas, a água aqui na região de Curitiba ou no Paraná. Medo. Por quê? Porque é um filtro político. Há uma sequência até a coisa ser divulgada. Então, nós precisamos de transparência técnica radical. Se a gente não quer falar mal das pessoas, tudo bem. Vamos esconder a vida íntima dela. Agora, o ambiente em que vivemos exige transparência. Aí, nessa semana, tivemos dois incêndios aqui em Curitiba. E onde estava a escada Magilos? A gente sabe que já visitamos as dificuldades que o Corpo Bombeiros tem enfrentado. Isso faz sentido? Então, a transparência técnica é fundamental. Agora, para chegarmos lá, nós temos que ter cidadania, nós temos ter coragem. Como é comum e triste a gente ver que as pessoas têm medo de mostrar a cara. Está certo. Em muitos casos, até faz sentido isso. Mas o medo é tão emprenhado no povo brasileiro, talvez por causa da escravidão e outras coisas mais, que isso prejudica a todos nós. Agora, querer é poder, como diz o professor Toshiro Ida. Isso é fundamental. Se a gente quer, a gente vence o medo, a gente vence o comodismo, a gente vence as doenças e ganha prazer de viver. O que muita gente não sabe é que ter uma preocupação, lutar, enfrentar, mostrar a cara, fazer acontecer, isso torna as pessoas mais felizes. Agora, queremos realmente cabeças estudando, pensando, mobilizando, lutando, parece que isso cria um medo colossal nas nossas elites. O pessoal parece que adora colocar, inventar uma rotina e deixar as pessoas na ignorância. Isso é bom? Lógico que não. Isso é terrível. Nossos filhos podem pensar ou eles têm que ser aceitar o que o pai fala? E assim vai. Quer dizer, a ignorância, o medo, gera a censura, gera a preocupação em não falar, em não dizer, em não escrever. ver. Então, pergunta, portanto, há um imenso trabalho a fazer no Brasil de uma maneira especial. Qualquer indicador mostra os nossos atrasos em educação. No Nordeste, eu estive, por exemplo, em Alagoas, fiquei surpreso de ver quando as primeiras escolas públicas foram feitas. Eu sou de Blumenau, Blumenau acho que já começou com uma escola cidade luterana e quem opta por essa religião tem que estudar a Bíblia, aí a leitura, saber ler e escrever passa a ser uma obrigação. Assim, Blumenau mostrou tem um índice de educação de analfabetismo baixo, espero que ainda tenha, porque cada enchente espalha, um montão de gente aparece em outras e a ignorância pode eventualmente crescer. A inovação, precisamos inovar, precisamos achar soluções, soluções inteligentes, razoáveis, isso é um desafio permanente. Fiquei muito feliz essa semana de ver que a Coppel está substituindo duas linhas por uma linha subterrânea de 230. só lamento que isso não tenha sido feito antes do viaduto lá estalhado. Lamentavelmente, a decisão teria sido razoável e com certeza de custo menor se tivesse sido feita, tomada, no momento oportuno. Nós temos que mudar hábitos. por que usar o automóvel quando a gente pode andar? Por exemplo, aqui em Curitiba, o drama de andar é o drama das calçadas, da violência, do trânsito. Então, para que a sociedade seja ecológica, ela tem que ter mobilidade, principalmente, para o pedestre. E depois vem a patinete, bicicleta e um montão de coisa. Nós temos que realmente analisar o total de impactos. Por que tudo gasta energia, tudo consome minérios. É que nem produzir alumínio. O alumínio não é agressivo ao meio ambiente e é uma forma de exportar energia. será que o Brasil deve produzir alumínio, exportar alumínio? É uma pergunta que eu faço. E a reengenharia, sempre que possível, corrigir a iluminação, as esquadrias, as paredes, de modo a economizar a energia, torná-la mais segura. O essencial é que não existirá mudança se não formos plenamente convencidos a saber usar os recursos da natureza e a respeitar o próximo. Eu vejo muitas vezes falando disso, a pessoa, isso é besteira, eu já fiz, eu não vou me incomodar. É uma atitude negativa, é uma atitude ruim. as pessoas têm que, com entusiasmo, como eu espero que meus amigos aqui tenham, mudem com prazer, corrijam-se com prazer, façam o que deve ser feito. E como podemos começar? A principal é não desperdiçar. Isso dá para fazer em três dias, e em três dias modificar o perfil de consumo, sei lá, do mundo inteiro. É não desperdiçar. Desligar o que não é necessário, usar a água de forma correta, deslocamentos de forma inteligente, quer dizer, não desperdiçar. E isso não tem idade, não. É o mais novo ou o mais velho. Todos têm que sempre pensar nisso. Não desperdice. Quando, né? Agora, de imediato. Podemos reduzir o consumo de tudo o que é inútil, excessivo, procurando alternativas sustentáveis. Como? Não deixe luzes, TV, ar-condicionado, torneiras, sistemas de transporte. Não use transportes desnecessários, ambiente perdoado. Quer dizer, é óbvio, o cara que mora num barraco vai dizer eu não uso ar-condicionado. Mas muitas vezes ele faz um rabicho e está usando energia elétrica sem critério. Ou água. De qualquer forma, a preocupação é para todos. Até porque agindo de forma racional vai sobrar dinheiro, vai sobrar alguma coisa. Nós podemos fazer um cálculo do índice de desperdício. Analisando a conta de luz, de água, sapato, tudo, vendo como, até a gordura. Qual seu peso, ele é razoável? Se for excessivo, você está gastando energia. Tudo isso pode ser, pode ser, se transformar em gráficos. Cada um, o pessoal mais inteligente, trabalha, dissertações de mestrado, doutorado, poderá desenvolver índices de desperdício que devem existir, mas tropicalizados aqui para nós. É urgente todos os indicadores internacionais, nós estamos em rota de colisão com o futuro. Quer dizer, nós precisamos com urgência mudar hábitos, aprender a não desperdiçar. E as leis? Nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente. Na época, estava na moda falar em meio ambiente. A palavra sustentabilidade praticamente não existia. e ele ganhou uma série de artigos recomendando ou determinando artigos que se transformaram em leis. Como o artigo o caput, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde, qualidade de vida, impondo impondo-se ao poder público e coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lindo! Agora, de que jeito? O ruim é que o pessoal na Constituição às vezes se perde em detalhes. Foi o caso da Mata Atlântica, Amazônia. Quer dizer, a presença humana é inegável, inclusive de indígenas. O indígena ele não pode ser considerado livre para desmatar, livre para fazer o que bem entender. Quer dizer, todos, homem pré-colombiano ou após a chegada do Cabral, todos juntos têm que preservar o ambiente. Agora, preservar como? De forma inteligente. Por quê? Porque não adianta uma lei radical que contraria o desejo de todos de se desenvolverem, de trabalharem. O legislador tem aí uma responsabilidade colossal, permanente, porque ninguém é dono da verdade, ninguém vai escrever algo que seja intocável. É o caso da Mata Atlântica. Se fosse radicalizado o pensamento, nós teríamos que desmanchar Curitiba, Florianópolis, tudo, porque tudo está no que seria Mata Atlântica. Amazônia e assim por diante. lógico, o interesse dos estrangeiros é que a gente faça isso, porque eles já desmancharam muita coisa. A gente viaja para ver cidades à beira-mar, para ver castelos em cima de montanhas, para ver uma série de coisas que ao longo da ocupação humana da Europa aconteceram sem essas preocupações. E eu coloquei isso aqui com destaque, as usinas atômicas, porque quando elas surgiram o pessoal dizia que a energia é limpa, isso aí nós podemos resolver todos os problemas. E hoje a gente sabe que uma usina nuclear tem riscos, ela é 880, ela vai, se ela explode como aconteceu em Chernobyl ou sabe sei lá onde mais, o efeito levará milênios para desaparecer. Ou seja, a Constituição, nossa Constituição Federal radicalizou e criou situações existentes para o achaque, a corrupção, a desestabilização do Brasil. Então, ela está superada. Ela, qualquer Constituição, qualquer texto que a gente escreva no dia seguinte está superado, porque aí a gente começa a ver, analisar e vai vendo detalhes que são diferentes. Agora, é importante? É, é o caso do cigarro. Fiquei surpreso, uma guimba, um pedacinho de cigarro, pode, ele degrada 500 litros de água. O plástico, hoje em dia, é uma preocupação colossal, porque ele se esfarela, os peixes se descomem, quer dizer, em muitos casos nós estamos comendo plásticos. Daqui a pouco nós seremos plásticos. só isso, não. As pragas, vocês viram as notícias, não, tem que acabar com as fazendas de ostra, de camarão, doenças, quer dizer, a universalização, navios para cá, navios para lá, nós estamos espalhando doenças. Não é o caso do bicho do pé, quando os europeus não tinham bicho do pé. Quando vieram para a América com Cabral, etc., voltaram para lá, voltaram com bicho do pé. E durante muito tempo isso foi uma praga que aleijou gente e até matou. E para cá eles trouxeram a varíola e outras doenças que dizimaram a população pré-colombiana. Então, o problema das viagens, o problema de trazer produtos, de levar produtos, o comércio universal tem que ter cuidados especiais. Então, saneamento básico. Saneamento básico é uma das coisas indiscutivelmente mais importantes. só que isso não dá voto. Saneamento básico, o cano está debaixo da terra. Ninguém gosta de visitar estação de tratamento de esgoto. Ninguém quer uma estação de tratamento de esgoto perto ou de lixo. E o drama é que essa negociação entre a população e o que ela produz de efluentes, água suja, dejetos, restos de embalagem, alimentos, tudo isso tem que ser tratado. o Brasil é um país e a gente pode quase que dizer falta saneamento básico. É só olhar os rios que a gente logo vê isso. Aí de novo o problema dos plásticos e lembrando a poluição do ar. A poluição do ar é muito séria. Milhões e milhões de pessoas ficam doentes cigarro, fumaça dos automóveis, caminhões e tudo por causa da poluição do ar. Nós temos que desenvolver equipamentos e até vícios que não sejam tão perigosos. Isso tudo gera oportunidades. Isso aí é que o empresário, o empreendedor tem que ficar ligado. Quem tem vocação para ser empresário tem na sustentabilidade uma oportunidade de trabalho, de produção e muito cuidado com a propaganda. O governo francês, o ministério, inclusive chama atenção para propaganda comercial e isso é mais do que verdadeiro. Olhar a propaganda de automóvel, de cigarro, de bebida. Infelizmente, a mídia fala em ética de publicidade, mas isso é conversa para boi dormir. A publicidade é muito séria. como manter a mídia, como manter as novelas, a transmissão de jogos, etc. Isso é um assunto sério. Como um comunicador deve ser, que nem jogos, hoje é dia de guerra entre time A ou B, depois a noite, um morreu. Pô, gente, vamos mudar até a linguagem. Bem, e a ignorância? A ignorância é espantosa, é um espanto, como dizia o Jô Soares num programa famoso dele, quando ele entrevistava um aluno, uma aluna já adulto, voltando de uma viagem ao exterior. a gente dava risada. Aliás, é uma pena, o Jô Soares faz como, na condição de comediante, era genial. As figuras que ele criou, os quadros, eu tenho saudades daquela época, né? Mas, o desamor ao próximo, a desinteligência, para não falar outra palavra, excesso de egoísmo, preguiça, tudo isso por quê? Tudo isso é ruim, gente. Está certo que a desinteligência, às vezes, não tem solução, né? Mas, muitas outras coisas têm. É só querer. Aí, aquela frase de Bertolt Bruch, que, para lá, é citada exaustivamente, né? O pior, sobre política, o pior analfabeto, é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos conhecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, né? Do peixe, da farinha, sei lá, é decidida por essas pessoas, né? E assim vai. Então, a Segunda Guerra Mundial, um exemplo clássico. Naquela época, não existia rede social, algo parecido. A energia elétrica era um luxo. Então, o resultado foi, foram duas guerras mundiais colossais. E sem falar nos holocaustos, né? O holocausto armênio, o holocausto judeu, né? As... O Khmer Vermelho, os gulags e por aí afora. Pensar incomoda, não há dúvida, não é? Nós temos que sempre lembrar que não é tão simples assim pensar. Pensar é algo sério, é algo que exige reflexão e vem com a idade, não é? Aliás, desde pequeno, a gente tem que pensar nisso. Por quê? E ter cuidado com as leis, né? No Brasil, nós temos lei para tudo, né? Lei para isso, lei para aquilo, e daí? Isso não é a solução. Cada um, cada cidadão tem que se pôr na condição de um deputado ou senador e raciocinar, né? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai votar, né? O que ocorre com a ignorância é que nós temos lei para tudo, e daí? Né? Ninguém respeita, exceto as leis fiscais, que põem até na cadeia, né? Mas de modo geral o pessoal não dá bola. E essa condição de ignorância ela é muito séria. Infelizmente a humanidade parece regredir nesse momento. Talvez efeito do Donald Trump ou sei lá o quê. Nós sentimos até viajando que muitas teses perigosas ganham força, né? Então nós temos que estar atentos porque nós temos como melhorar a vida, nós podemos corrigir tudo, nós seremos afetados, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos. Nós temos que pensar. e quando chegar a velhice, tomara que não tenham preocupações. Tomara que daqui a 50, 100 anos ninguém esteja triste, assustado com a velhice. Isso vai depender muito de cada um. Da vida, do ambiente. Então, meus amigos, isso era o que eu tinha a dizer, as minhas coordenadas estão aí e espero que tenham aproveitado essa palestra. boa tarde. Tchau. Tchau.